E aí galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje aí eu queria passar aqui para agradecer cada um de vocês que estão aí do outro lado Quem conhece a minha história sabe o quanto que eu batalhei para chegar no dia de hoje aqui, olhar no meu canal aqui Como eu falei para vocês, eu tinha um sonho, um dos meus sonhos, além de viver do mercado de criptomoedas Era também ser remunerado, começar a ganhar uma pila aqui também, meu canal ser remunerado E para isso eu tinha algumas metas, para quem está querendo adentrar nesse mercado de YouTube Sabe que não é fácil, tá pessoal? Todos os dias eu venho aqui, deixo um vídeo ou faço uma live E hoje eu tive uma grande notícia que eu queria compartilhar esse momento com você Agradecer a cada um de vocês aí do outro lado que se inscreveram no meu canal, que vão continuar E eu vou procurar fazer cada vez mais coisas melhores, assuntos diferenciados E claro, nunca ficar criando expectativa nas pessoas que estão aqui nesse canal De ganhar o dinheiro facilmente, porque não funciona dessa forma, tá pessoal? Eu vou tentar mostrar para vocês cada Então eu queria mesmo é compartilhar um momento aqui Eu acabei de ver aqui, eu tinha feito a inscrição para fazer parte da parceria do YouTube Eu até mandei uma mensagem hoje para minha filha e hoje Acabei de ver aqui, eu precisava fazer esse vídeo E eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe, na íntegra E agradecer mesmo É mais um sonho realizado Desde setembro do ano passado que eu parei de trabalhar para viver nesse mercado As pessoas sempre me criticando, falando que não ia dar certo Que era uma loucura E que mais ninguém sabe o que é uma pressão lá do meu trabalho É uma encheção de saco fodástica E hoje eu tenho o prazer de vir aqui e mostrar para vocês Se você perseguiu o seu sonho, sim, é possível realizá-lo E estou realizando mais um sonho que eu quero mostrar para vocês Isso aqui é para comemorar, tá galera? Obrigado mesmo Obrigado a cada um de vocês que se inscreveram nesse canal Que estão inscritos E aqueles que vão chegar também Eu vou tentar fazer o meu melhor para estar ajudando vocês A ganhar pilha eletrônica Tá bom? Um beijo e um abraço para cada um E eu quero mostrar aqui na prática Eu quero mostrar para vocês Aguarda aí Aguarda aí E aí galera, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui Mais um sonho realizado Obrigado Cara, eu estou sem palavras Eu estou eufórico aqui Eu estou muito feliz, cara Estou muito feliz E é graças a você Então, olha a mensagem que eu recebi Parabéns Sua inscrição foi aceita no programa de parcerias no YouTube Agora você pode gerar receita com seus vídeos E ter acesso ao suporte Então, eu vou dispensar aqui Feito isso, né? Então, pessoal O meu canal é um canal que está dentro do programa de parcerias do YouTube O que isso significa? Significa que o conteúdo que eu tenho feito aqui Para estar compartilhando com vocês Está dentro das normas de monetização E das normas de fato, né? Do YouTube O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que eu estou muito feliz com isso, cara Estou muito feliz e eu queria compartilhar essa alegria com vocês aqui Gerar receita Gerar receita com todos os meus vídeos agora Eu vou colocar aqui Que sim Certo? Maravilha Ao invés de eu ir lá um a um Opa! Gerar receita com todos os meus vídeos agora Maravilha Então Anúncios em vídeos Maravilha, tá, pessoal? Então Se eu clicar aqui em preferências Opa! Atualizando os vídeos Vamos ver o que ele vai fazer Se você olhar aqui, tá vendo? Ó, pessoal Ó Ai, que legal, cara Ele está Atualizando os vídeos Se vocês olharem aqui, ó Monetização ativada Essa aqui Está desativada Vamos ver se ele vai Ai, meu Deus do céu Obrigado Obrigado, galera Obrigado Tamo junto Certo? Então Se você vier aqui, pessoal Ó Eu vou tentar ver como que eu faço Pra atualizar os super chats Porque isso aí vai Vai fazer com que Aumenta ainda mais as minhas É... As pessoas que estiverem No bate-papo E quiser Mandar a pila eletrônica Também Será possível Então Basicamente O que eu queria falar Pra vocês E mostrar Na prática aqui Exatamente isso, tá, pessoal? É... O nosso canal Bitcoin PS Está Dentro das normas Do YouTube E Será Recompensado Pelos seus vídeos O que vai fazer com que Eu traga mais conteúdo Com qualidade O que vai fazer com que Os meus vídeos Sejam É... Feito propaganda Em... Em outros vídeos O que acaba Propagando ainda mais É... A área, né? O leque De abrangência Do canal E se Deus quiser Nós vamos crescer cada vez mais E estamos juntos aqui E se Deus quiser As nossas lives Vão ser tão boas Quanto as lives Dos grandes canais Tá bom? Agora Meta batida Agora Vida que segue Vamos batalhar agora Para a gente melhorar Tanto a parte de Imagem Quanto a parte de Conteúdo Tá bom? Galera Obrigado Passei para mostrar Para vocês E compartilhar É... Mais uma realização Deste canal Valeu, galera Fui! Fui! Fui!